Antes de começar a resenha, um pequeno recado, porque excepcionalmente não teremos o podcast do Seixo Round nessa segunda-feira. Caiu na segunda de carnaval, temos membros em trânsito, não deu pra juntar a agenda de todo mundo, mas voltamos normalmente na semana que vem, pós UFC 298. Beleza? Vamos pra resenha. Por algum motivo, tinha muita gente acreditando que Dana White anunciaria a luta principal do UFC 300 em grande estilo no intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano que rolou ontem em Las Vegas. Como se o cara fosse despejar 7 milhões de dólares, o merchan mais caro da televisão mundial, pra fazer algo que poderia fazer de graça. E o anúncio não veio, não só por uma mera questão de custo, o principal é que essa luta não existe. Eu venho repetindo há semanas pra vocês aqui. Vocês precisam se apegar mais em evidências, escutar o que é dito, ao invés de morder qualquer teoria mirabolante só porque ela é mais suculenta. Acreditar que tudo é jogo de cena. Dana White disse com todas as palavras no podcast dos Nelk Boys no fim de semana que não tem luta fechada. Se tivesse, anunciaria. Até deu o tom do inferno que tá por trás das cortinas. Abre aspas. Tem tantos giros, mudanças e loucuras acontecendo nos bastidores que é fascinante. Poderia estar sendo gravado um documentário sobre a montagem do UFC 300. Eu sei o que eu queria fazer, mas o que pode acabar acontecendo é algo totalmente diferente. Deixa eu traduzir aqui pra vocês. Tentei dezenas de lutas e combinações que não deram certo. Os caras não compraram as minhas ideias e agora eu tô com o pau na mão. Pra aumentar o drama, a gente descobriu no fim de semana que o UFC foi atrás do John Jones pra tentar salvar esse bendito UFC 300. A informação saiu da boca do próprio, que passou por duas cirurgias, uma no peitoral e outra no cotovelo em menos de um mês e tá completamente fora de forma. Chew Sonnen até atacou o Jones no seu canal. O chamou de escória e péssimo funcionário porque a revelação deixa claro o desespero da empresa, que tá pedindo, pelo amor de Deus, pra atleta lesionado. Vou repetir aqui pra vocês. Não tem coelho saindo de cartola. Se o UFC 300 for no dia 13 de abril, A luta principal vai ser Leon Edwards e Jesse Belal Mohamed 2, algo que ninguém quer pagar pra assistir, ou algo envolvendo o Poitain, matando assim o UFC 301 no Rio de Janeiro. Se envolver o Tom Aspinel ainda por cima, mata o UFC 303 na Inglaterra. Olha só a cagada, a sinuca de bico. A única alternativa minimamente curiosa, que é Poitain versus Aspinel, mata dois pay-per-views e ainda por cima não salva o UFC 300. Porque Aspinel versus Poitain, Poitain versus Rio, Adesanya versus Strickland 2, nada disso fura a bolha. Qualquer ordem que seja, você segue falando pro mesmo público rastro-core. Só que se a gente prestar bem atenção, há sim uma saída que salva o UFC 300, sem sacrificar o 301, 302 ou 303. E Dana White tá dizendo isso com todas as letras, a gente que não tá escutando. Nesse mesmo podcast com o Znelk Voz, Dana disse, abre aspas, O que vocês sabem sobre o UFC 300 hoje pode literalmente mudar tudo amanhã. Isso porque no programa do Pat McAfee, na última sexta-feira, ele já tinha falado em virar tudo de cabeça pra baixo. Gente, essa é a única cartada de mestre que pode ser dada no momento. Um reagendamento. O UFC 300 não acontecer no dia 13 de abril. Isso, inclusive, acabou de ser feito pra estreia na Arábia Saudita. O card não tava do jeito que o presidente queria, e aí transferiram do dia 2 de março pra 22 de junho. Se esse for o caminho, há algumas maneiras de manobrar. Você pode, por exemplo, transformar o evento do dia 13 de abril num fight night anabolizado. Minha sugestão, mantenha o Elie Zeng contra Shao Anand, promove a estreia da Kyla Harrison contra a Holly Holm, e uma luta masculina top, tipo o Iri Pro Haska versus Alexander Hakit, ou até mesmo o Cinturão BMF, Justin Gaeth versus o Menino Max Rollins. Afinal, a T-Mobile Arena abriga 20 mil pessoas. Precisa de boas atrações pra vender esses ingressos. Aí você chama o evento do dia 4 de maio no Rio de Janeiro de UFC 299.5. E sim, isso já aconteceu antes. Teve o UFC 37.5, que foi Vitor Belpov versus Chuck Liddell. Foi um evento armado em cima do laço, que marcou, inclusive, a estreia do Joe Rogan como comentarista. E, finalmente, faz o UFC 300 no final de maio. Se não quiser mandar dois pay-per-views no mesmo mês, transforma o do dia 29 de junho, a Semana Internacional da Luta, no UFC 300. Outra saída é cancelar o evento no Rio de Janeiro, ou transformá-lo em mais um Fight Night anabolizado. Nós, brasileiros, claro, preferiríamos a arrumação do UFC 299.5. Mas vira, basicamente, a escolha de não ter nenhum pay-per-view em abril e 2 em maio, ou abril e maio sem pay-per-views, com Fight Night reforçados, desembocando tudo em junho, pra fazer algo muito especial. Claro, os caras têm todo um planejamento comercial, precisam entregar números a investidores, ficar dois meses sem pay-per-view deve ser uma cacetada e tanto. Mas pensem bem, a essa altura do campeonato, vindo do ano mais rentável da história, o UFC não tem qualquer faca no pescoço. Mais vale dar um passinho atrás pra estourar a boca do balão no mês seguinte, do que entregar qualquer coisa e passar sem necessidade uma imagem de decadência. É até matemática. Vender dois pay-per-views michurucas, um de 350 mil pacotes e outro de 400 versus um de 1 milhão, qual que é melhor? E falo em estourar a boca do balão, porque arrumaria da seguinte forma, Fight Night reforçado no dia 13 de abril, como já disse. Esse 299.5 no Brasil, também super caprichado. Como? Joga Charles Dubronx versus Armand Saruken pra lá, se bobear até 5 rounds. Junta Poitain e Charles, nossas duas maiores estrelas. Bomba a Geonex Arena no Rio de Janeiro e leva tudo que tiver de melhor pro UFC 300 no final de maio ou em junho. Aí dá pra montar com Mahashev versus Edwards, o número um peso por peso, tentando duplo campeonato. Se tentaram o Jones agora, de repente com mais dois meses, ele finalmente pega o Miotic. Temos as possibilidades de McGregor versus Chandler, Adesanya versus Drikus Duplessis, Adesanya versus Hansen Kimaev, se não for nos Estados Unidos. Isso, claro, preservando boa parte do card do UFC 300, que já tá montado. A alteração seria só na data pra mudar as lutas principais e ajustar o timing. Entre parênteses, essa solução em nada afetaria o card na Inglaterra em julho. Mano, tem Tom Aspen, Alperi Pimblet, Michael Page por lá. É fácil executar essa minha solução? Claro que não. Dana White teria que anunciar tudo isso até quarta-feira, que é quando os ingressos pro evento do dia 13 de abril começam a ser vendidos. Ou seja, ligar pra todo mundo, perguntar se topam ser realocados, refazer contratos, sondar se quem negou abril topa maio ou junho, etc, etc. É muito trabalho, você fica sem pay-per-view em abril, mas ainda assim, é melhor do que entregar Edwards versus Belal 2 ou cagar 3 pay-per-views em sequência. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Vocês acham que Dana White vai por esse caminho da reorganização pra não deixar a peteca cair? Deixa abril desprotegido, mas entrega uma porrada em maio, outra em junho, outra em julho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, não esquece de clicar na mãozinha positiva, no like, porque ajuda bastante a gente circular pelo YouTube. E como disse, não temos podcast hoje, mas não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre o Fight Night do fim de semana, como Rodolfo Vieira, Gregory Robocop, Carlos Prates, podem ser o futuro do Brasil no UFC. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.